Beleza, fala caras estudantes do Tranquilidade, vou passando aqui para te dar uma dica rápida de transformação de unidades. Tem uma galera que está com dúvida, como que eu transformo metro quadrado, centímetro quadrado ou centímetro quadrado? Isso agarra muito na parte de hidrostática, onde se envolve pressão igual a força sobre área. Segundo a lei de Ohm, também envolve a área. E dilatação superficial, que tem que calcular a área. Então geralmente as unidades estão em centímetros, milímetros, quadrados. Então tem que se transformar em outras, então dá uma embolação e a galera fica agarrada nisso daí. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa dica. Como transformar uma unidade em uma outra? Vamos pegar aqui, galera, rapidinho, dois quilômetros quadrados para transformar em metro quadrado. O que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai botar aqui, dois, está vendo? Vamos botar aqui no quilômetro quadrado. Então eu vou levar para essa casa aqui, a casa do metro quadrado. O que eu vou fazer? Antes eu deslocar a vírgula uma vez, agora eu vou deslocar a vírgula duas vezes. Como se eu tivesse o quê? Multiplicando por cem. Cada unidade dessa vai se multiplicar por dez e vai multiplicar por cem. Veja só, duzentos. Duzentos multiplica por cem. O que vai dar? Vinte mil. Vinte mil decâmetro. Beleza? E para chegar na casa do metro, vou multiplicar por cem novamente. Ou vou andar duas casas. Logo, eu vou ter dois milhões de metros quadrados. Então, galera, dois quilômetros quadrados é a mesma coisa que dois milhões de metros quadrados. Olha só, fácil, né? Tranquilo? Vamos treinar mais? E quando o número é muito grande, é legal a gente transformar ele, cara, em notação científica. Olha só. Então, dois vezes dez a sexta metros quadrados. Então, vamos ver aqui. Outra situação hipotética. Vamos supor que você agora está com metro quadrado e quer transformar em quilômetro quadrado. O que você vai fazer? Então, vamos lá, coloco aqui na casa do metro quadrado e eu vou levar para a casa do quilômetro. Nesse caso, eu vou dividir por cem ou deslocar a vírgula duas vezes. Veja só. Se eu dividir por cem, vai dar quatro mil e quinhentos. Beleza? Ou a mesma coisa. Se eu andar duas casas agora, se eu andar duas casas, uma, duas, vai ficar com quarenta e cinco. Tranquilo, né? E agora, mais duas casas. Se eu andar duas casas, vai dar o quê? Zero vírgula quarenta e cinco. Olha só, transformamos. Então, galera, nessa dica nós vimos o quê? Quatrocentos e cinquenta mil metros quadrados é a mesma coisa que zero vírgula quarenta e cinco quilômetros quadrados. Muito fácil de transformar, não é? Vamos ver agora nas unidades, outras unidades. Metro quadrado em centímetro quadrado. Olha só, vou botar oitenta, hein? Oitenta, vamos levar para a casa dos centímetros. Então, eu vou andar duas casas. Vai ficar de oitenta, ele vai virar oito mil. Beleza? Andei duas casas com a vírgula. Ou multiplicar por cem, né? Então, para transformar em centímetro, vou andar mais duas casas. Olha só. Oitocentos centímetros quadrados. Então, oitenta metros quadrados é a mesma coisa que oitocentos centímetros quadrados. Está feito mais uma. Agora, vamos fazer mais uma. A última saideira, a caideira agora, hein, galera? A caideira agora vai ser o quê? Eu tenho doze milhões seiscentos e oitenta mil milímetros quadrados. Para transformar esse cara agora em metro quadrado. Vamos lá. Então, vou botar ele nessa casa, certo? E vamos andar. Anda uma casa. Então, vamos botar centímetros quadrados. Divide por cem. Ou anda duas casas. Divide por cem de novo. Olha. E divide por cem mais uma vez. E temos doze vírgula sessenta e oit. Então, galera, doze vírgula sessenta e oito é a mesma coisa. Doze vírgula metros quadrados é doze milhões e seiscentos e oitenta mil milímetros quadrados. Feito. Beleza. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Beleza. Deixe aí, se você gostou, deixe aí seu comentário. Faça, deixa o seu like aí, cara. E fala aí que dica mais você gostaria de receber desse canal. Vamos voltar a dar dica diária todo dia. Beleza. Então, vamos lá. Vamos focar. Valeu.